Olha aqui galera, vamos começar a nossa aula falando na Santa Casa. Ela faz serviço funerário no Rio de Janeiro. Tem em Barra Nossa, tem em São Paulo, tem em vários lugares. Olha só, o que que acontece? Vamos ver a questão do vírus 1 que caiu na Santa Casa. Tá ok? Olha só, temos as opções ABCDE, tá vendo? Temos aqui as opções ABCDE. A questão diz o seguinte, logaritmo 2, nós vimos logaritmo 1 e agora vamos ver logaritmo 2. Como é que fala a questão? Presta atenção. A operação inversa do logaritmo é a exponencial e da exponencial é o logaritmo e vice-versa. Igual a multiplicação é para divisão, a soma para subtração. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Olha só, o valor de log de 32 na base 1 quarto é... Então vamos transformar esse logaritmo numa exponencial. Então como é que fica? Log de 32 na base 1 quarto é igual a x. A gente iguala a x. O que que eu vou fazer? Vou pegar 1 quarto elevado a x que é igual a 32. Então vai ficar 1 quarto elevado a x que é igual a 32. Tá certo? Vou fatorar esse 1 quarto aqui. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2 que está elevado a x que é igual a 2 elevado a 5. Por quê? 32 eu vou fatorar, ó. Vai dar por 2 que é 16, que é por 2 que dá 8, que é por 2 que dá 4, que é por 2 que dá 2, que é por 2 que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 a 5. 2 a 5. Então 2 aqui eu tenho que fazer na exponencial com as partes iguais, senão eu não consigo resolver. Repare bem. 2 a 2, esse 2 está no denominador dessa fração. Então ela vai, vamos inverter isso aqui, vai ficar 2 elevado a menos 2, o inverso da fração é o expoente negativo. Elevado a x que é igual a 2 elevado a 5. Isso aqui, galera, é potência de potência. O que que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. menos 2 vezes x, menos 2x, que é igual a 2 a 5. Está certo? É igual a 2 a 5. Então olha lá, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, já que eu igualei as bases, olha lá, 2 e 2 são as bases. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, menos 2x elevado a 5, menos 2x é igual a 5. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Mas, olha, 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Essa fração, ela pode ser escrita de outra forma, colocando menos na frente. Então vai ficar menos 5,5. Esta é a nossa resposta. Olha aqui, ó. Letra E. Menos 5,5. E aqui pode ser também assim, ó. Menos 5 sobre 2. Então eu posso escrever desta forma, desta forma, colocando menos aqui na frente, ou colocando menos em cima. Dá no mesmo. Dá no mesmo. É bom para vocês saberem. A fração, ela pode ser escrita assim, ó. 5 sobre menos 2, ou... Menos 5 sobre 2, ou posso escrever menos 5 sobre 2. Todas elas são a mesma coisa. Tanto faz o menos ficar aí na frente, como ele fica aí embaixo, como ele fica aí em cima. A fração é negativa. Então, galera, ó. A resposta é... Menos 5,5. Caiu na Santa Casa do Rio de Janeiro, que tem em Barra Monsa e tem em São Paulo. É uma empresa que trabalha com serviço funerário. Valeu, galera. Vamos para a questão número 2? Tá, galera. Ó, questão número 2. Essa questão, ou outra questão do concurso, caiu na PUC. São Paulo é Rio de Janeiro. A PUC tem em São Paulo, tem em Janeiro e em vários estados. Nós não descobrimos aonde foi essa prova. Se fosse São Paulo ou Rio de Janeiro. O mais importante é que vocês vão tomar ciência de mais uma questão usada na PUC. A PUC não é uma faculdade pontifícia, universidade católica. PUC, pontifícia, universidade católica. Ela não coloca questões difíceis, mas ela explora o logaritmo nas provas dela também. Então nós temos aqui, ó, ABCDE, 5 alternativas para você marcar que está certa. Aí ele diz o seguinte, a expressão A log de B na base A é igual a, fácil, questão fácil de raciocínio, mas mexe com as propriedades do logaritmo. Então nós achamos, a minha equipe achou importante colocar essa questão para a gente fundamentar melhor as características das propriedades de logaritmo. Todo logaritmo se transforma num exponencial. Então eu tenho aqui, ó, A log de B na base A. Está vendo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar a X, está certo? Então olha só, X elevado a A é igual, esse A, ele vai lá para cima, porque ele está aqui na frente, ele vai lá para cima, ficando B elevado a A. B elevado a A. Então aqui vai ficar, ó, log de B. Esse A, ele vem aqui para cima. B elevado a A é igual a A. Está vendo? Agora, o que que acontece? Log de B na base A vai ficar, ó, A, X elevado a A é igual a B elevado a A. Está vendo? Vai ficar assim. Então aí, o que que acontece? As bases, ó, se os expoentes são iguais, as bases serão iguais. Então se A é igual a A, X é igual a B. Está aqui a resposta, letra A. Letra A está aqui, ó, B. Então a resposta, pessoal, é a letra A. Letra A, ok? Essa é a resposta do nosso problema. Não é difícil, mas é importante porque mexe com as propriedades do logaritmo. Você vê bem, do A, ele sai daqui e vai para o expoente do B. Se uma determinada questão tivesse B elevado a A, a gente ia pegar esse A e elevar multiplicando o logaritmo. Está ok? Falou, galera. Vamos ver outra questão? Falou, galera. Estou voltando. Vamos ver mais uma questão de concurso. Olha só. A banca foi a seis grãs rio. Seis grãs rio. Está vendo? Para o concurso da Petrobras para técnico enfermagem. Geralmente, quando é Petrobras, a banca sempre é a seis grãs rio. A Petrobras só chama para fazer as suas provas, suas questões das suas provas, a seis grãs rio. A Petrobras é assim. Toda vez que você vê a questão da Petrobras, a banca vai ser seis grãs rio. Seis grãs rio. Essa é a nossa questão número três. Número três. Olha só. Logaritmo dois. Questão número três. É a última questão da nossa sessão de logaritmo dois. E vamos à questão para a gente não perder tempo. Quem, pessoal, caiu aqui de paraquedas? Chegou no meu canal? Para, por curiosidade, olha só. A aula é grátis. A inscrição é grátis. Nós já estamos com mais de 22.100 inscritos. Conto com vocês, avise parentes e amigos. Divulga no seu Facebook, no seu Instagram, para o nosso canal crescer e eu continuar incentivado para dar mais aulas de concurso para vocês. Está ok? Avise parentes e amigos. É tudo grátis. Não paga nada, galera. É de graça. Aqui tem vários concursos público abertos aí. Quem quiser fazer questões, se especializar, fundamentar seus conhecimentos, o canal é Matemática que é o professor Lacerda, que é o melhor canal de questões de concurso do Brasil. Olha só. Qual o maior valor de K na equação log elevado a Kx é igual a 2 log elevado a x mais 3 para que ela tenha exatamente o logaritmo. Olha só. Os logaritmos têm muitas propriedades do logaritmo. Nós vamos vendo as questões e vamos dando a vocês a adequação das propriedades. Vamos atacar as propriedades do logaritmo. Por isso que a minha equipe, que são 10 pessoas, não estou sozinho, e eles idealizam as questões, escolhem as questões. Professor, essa questão é boa. Aí eu resolvo, faço a questão e depois eu jogo no quadro para vocês. Está bom? Vamos lá. Olha só. Qual o maior valor de K na equação log elevado a Kx igual a 2 log de x mais 3 para que ela tenha exatamente uma raiz. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, ó. Log de K elevado a x é igual... Esse 2 está multiplicando esse logaritmo aqui. Log de x mais 3 na base 10. Aqui também é base 10. Quando o logaritmo não tem nada na base, é 10. Está bom? Então, olha, esse 2 vai em forma de expoente. Ele vem para cá, ó. Está vendo? É a propriedade do logaritmo. Determinadas as questões, o 2 está lá em cima, a gente vem com ele multiplicando o logaritmo. Nesse caso, a gente vai fazer o inverso. Vai tirar o 2 daqui e vai passar lá para cima. Olha só. Esse log aqui é base 10. Esse log é base 10. As bases são iguais. Então, eu vou poder dizer que Kx é igual a x mais 3 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro e o segundo, mais o quadrado. O quadrado do segundo, que é o 3 elevado ao quadrado. Está vendo? Vamos resolver isso aqui. Repete. K elevado a x é igual a x2, mais 2 vezes 3, 6x. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Está vendo? Aí, eu já fiquei aqui com uma questão. Olha só. Tranquilamente, vou trazer todo mundo para cá. Vai ficar, olha. x2 mais 6x mais 9 menos Kx. Eu inverti a identidade e vou igualar a zero. Ora, esse tem a variável x e esse tem a variável x. Então, vai ficar, olha. x2 mais 6x menos Kx mais 9 igual a zero. Esse x aqui eu ponho em evidência. Vai ficar x2 mais 6 menos Kx, está vendo? x2 mais 9 igual a zero. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Está vendo? Vou calcular... Vou calcular o discriminante. Na equação do segundo grau, a gente tem que calcular aquele triângulozinho que é o discriminante. Então, eu vou calcular, olha. O triângulozinho. Vai ficar, olha. Vai ficar B2 menos 4ac e vou igualar a zero. Está vendo? Quem é o B ao quadrado? Olha. Vai ser 6 menos K ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1. vezes o C, que é 9. Então, vai ficar, olha. Menos, aqui igual a zero. Menos K ao quadrado mais 6 menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. que é igual a zero. Vai ficar, olha. Menos K ao quadrado é igual a quanto? Aqui, eu posso fazer o cálculo. o cálculo também, olha. Menos 6 mais 6 menos 36 igual a zero. Então, aqui eu vou ficar, olha, pessoal, com menos 30, que é igual a zero. Está vendo? Menos 30, que é igual a zero. Então, olha, esse K, esse 6K aqui, está elevado ao quadrado. Ao quadrado. Errei aqui. É B ao quadrado. Não é aqui, é aqui. Então, aqui vai ficar, olha, pessoal, olha. Uma fala aqui, que é o 2, é lá em cima dos correntes. Está vendo? Vai ficar 36 menos 6 vezes K, 6K, vezes 2, 12K, menos 36 igual a zero. Agora, corto esse K aqui, olha, vai me dar, olha, vai me dar aqui, vou multiplicar por menos 1. Vai ficar menos 36 mais 12K, mais 36 igual a zero. Então, aqui vai me dar, olha, aqui tem um K ao quadrado, olha, aqui tem um K ao quadrado, olha, aqui tem um K ao quadrado, peraí. Aqui, olha, aqui tem um K ao quadrado, porque o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo, menos 36 igual a zero. Agora sim. Agora, nós temos aqui, olha, que corta, corta, vai ficar 12K mais, vai ficar 12K, mais K, vou cortar aqui, peraí, vai ficar 12K mais K ao quadrado. Então, é igual a zero. Põe em evidência, o K vai ficar 12K mais K igual a zero. Ora, o K, aqui tem duas soluções, tem o K igual a zero e o 12K mais K igual a zero. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vai dar aquilo ali. Então, aqui, pessoal, ó, menos 12K igual a zero. Está vendo? O K igual a zero não pode, por quê? O logaritmando não pode ser zero, não pode ser zero. Então, se eu pegar aqui, qualquer valor de x multiplicar por zero, vai dar zero e não pode. O K tem que ser maior do que zero. Então, a que vale é esta aqui, ó, vai ficar menos 12K mais K igual a zero, donde K é igual a 12. Viu, galera? Eu fui correr, acabou que eu me precipitei aqui, tá bom? Mas está tudo certo, está tudo certo, não tem erro, não, ó. Aqui é o menos, está vendo? Vai ficar menos 12K mais K. O K igual a zero não pode, não pode. Então, dá K igual a 12. A resposta é a letra E. Letra E. Beleza, eu vou agradecer. Desculpe aqui a falha do produto notável, né? Porque aqui é o seguinte, ó. 6 ao quadrado é 36, menos 4K vezes 6, 6K vezes 2, menos 12K. Mais K igual ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Corta esse 36 com esse 36. Fica, menos 12K mais K. Põe a evidência, dá menos 12 mais K. K, aí, como esse produto tem que ser zero, ou o K é zero, ou o K é menos 12K igual a zero. Está certo? Aí, o que que acontece? K igual a zero não pode. Eu estou repetindo porque houve um entrelaço ali na resolução da questão. Está certo? Aí, você vai igualar, menos 12K igual a zero, que também igual ao K igual a zero. Não, o K não vale. Vai dar o 12, vai para lá negativo, vai para lá positivo, dá K igual a 12. Galera, desculpe, desculpe a falha, um abraço para vocês. Essa prova caiu para a banca Sesga Rio, questão número 3 nossa, a empresa foi Petrobras. Quando a banca é Sesga Rio, a Petrobras só faz para Sesga Rio. Tec de Enfermagem 2016, capeta. E ó, fui!